Quando eu estou dentro de campo, ali tem muitas coisas que passam pela nossa cabeça, mas a gente tenta filtrar muito. Eu procuro pensar somente no que eu tenho que fazer, no que eu treinei para fazer. Eu acredito muito nisso, quando você treina para fazer algo, você tem que se concentrar para executá-lo da melhor forma. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente mexe com a emoção, com a paixão de milhões de pessoas. Então a gente precisa ter um equilíbrio muito grande dentro de campo. E é o que eu procuro fazer, procuro entrar dentro de campo, esquecer tudo, focar somente no que eu trabalhei para fazer e executar da melhor forma. Eu deixo a minha vida dentro de campo. Eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara de muita entrega. E o futebol para mim representa muita coisa. Um sonho que eu sempre tive desde moleque, um sonho da minha família. E dentro de campo a gente se transforma em algo que a gente vai em busca dos nossos objetivos, para que a gente possa fazer o nosso melhor sempre. E o mais importante, conquistar os vitórios. Uma coisa que eu sempre procuro fazer é ser leal, independente de qual que seja a disputa. Claro que em alguns momentos a gente acaba acertando o adversário, mas eu acho que isso aí é o mais importante, que você seja leal, que você brigue pelo teu espaço, pela bola, pelas conquistas, pelos objetivos que a gente tem na nossa vida. A gente é rotulado de coisas que fogem do nosso controle. Ainda mais quando a pessoa não me conhece o suficiente. Não conhece a minha história, de onde eu vim, do que eu passei para chegar onde eu cheguei. Mas é algo que eu sempre procurei fazer, é trabalhar muito, esquecer muitas coisas que são faladas. Eu acho que o mais importante é você sempre estar provando para você mesmo do que você é capaz, provando que você é bom o suficiente para estar onde você está. As marcas nos mostram o quanto valente nós somos, o quanto dedicado nós somos. E eu procuro levar mais por esse caminho. Tenho muito orgulho do que eu sou, do que eu me tornei. E eu acho que o mais importante é a gente seguir trabalhando da mesma forma, com seriedade, com profissionalismo. Infelizmente na nossa vida a gente não vai ser todas as pessoas que vão gostar da gente, pelo contrário. Mas eu acho que o mais importante é a gente seguir nosso caminho com dedicação, com trabalho e com honestidade. Eu sou muito agradecido pela oportunidade que eu tive de vir para um grande centro, um clube gigantesco. Poucos têm essa oportunidade e eu acho que eu só cheguei até aqui por minhas condições, pelo meu trabalho, pela minha dedicação, honestidade e profissionalismo. Então eu fico muito feliz de estar construindo uma história no Flamengo. Sei que ainda tem muita coisa para crescer, para evoluir. E fico feliz, cara. Fico muito feliz com o reconhecimento em pouco tempo, com o carinho de toda essa nação. Eu posso dizer que é diferente de tudo o que eu já vi. Em questão de paixão, em questão de vibração, de intensidade em cada jogo, da forma como eles encaram o jogo mais importante do ano, como o jogo que para nós, às vezes, a gente pensando não é tão importante. E eu lembro algo que ficou para mim marcado, cara, que foi a minha estreia contra o Bangu. 48, 49 mil torcedores no estádio e ali eu falei, caramba, é diferente mesmo. Porque todos falavam e eu falava, será que é isso mesmo? Mas quando você veste essa camisa, você entra no Maracanã, você vê, você olha aquela torcida, você vê que é diferente. E ainda mais quando eles sentem que eles estão representados dentro de campo. Então a gente sai dali com uma alegria muito grande, com uma vontade muito grande em proporcionar mais vezes isso para a torcida. E eu acho que quando o jogador chega e veste essa camisa, ele se transforma mesmo. Vou procurar sempre honrar da melhor forma essa camisa, com muito trabalho, com muita dedicação. E o mais importante, que venham os títulos que eu acho que isso aí que nos deixa marcado.